Ronaldinho entrou para a história do futebol como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Muitos dizem, inclusive, que ele foi o maior representante do futebol brasileiro. E você sabe em quem ele se inspirou? Talvez tenha pensado em Pelé, Garrin e Chizico, jogadores que também marcaram época. Mas a maior inspiração do bruxo não era um brasileiro, e sim um argentino. Diego Armando Maradona foi para muitos o maior argentino na história do futebol. Claro que ele tem um grande concorrente, um tal de Lionel Messi, que mesmo não ganhando nenhuma Copa do Mundo, é para muitos maior que Maradona. Mas quando Ronaldinho era apenas uma criança, que apenas sonhava em se tornar um jogador profissional, Maradona era sem dúvida seu maior ídolo. E quando o craque brasileiro teve a chance de conhecer seu herói no futebol, o camisa 10 da Argentina, fez algo tão incrível que fez Ronaldinho chorar. Ficou curioso? Então deixa seu like e bora conhecer essa história! A oportunidade perfeita Quando Ronaldinho iniciava seus passos como profissional no Grêmio, Maradona encerrava sua carreira. Com certeza, para o brasileiro isso deve ter sido um tanto decepcionante, afinal, ele não teria a oportunidade de jogar ao lado de seu ídolo. Mas isso não o impediria de o conhecer. Em 2000, Maradona lançou sua biografia e no ano seguinte, em 2001, participou de um evento em Buenos Aires para assinar cópias do livro de seus fãs. E é claro que Ronaldinho não perderia a chance de conhecer seu ídolo. Na época, ele tinha acabado de ser contratado pelo Paris Saint-Germain, que ainda estava longe de ser o gigante que é hoje. Mas para sua surpresa, Maradona faria algo mais do que simplesmente assinar um livro. Quando soube que Ronaldinho tinha viajado apenas para encontrá-lo, ele tratou logo de preparar uma surpresa para o craque brasileiro. Ronaldinho era a principal promessa do futebol brasileiro e era visto por muitos como o principal jogador da seleção, ao lado de Ronaldo Fenômeno. Sabendo disso, Maradona preparou uma recepção à altura do craque. Ele conversou com seu agente e pediu que marcasse uma partida em um parque em Buenos Aires. Como o parque era pequeno, a partida teria apenas cinco jogadores em cada time, mas seria o suficiente para realizar o sonho de Ronaldinho. De acordo com pessoas que viram esse pequeno embate, Ronaldinho jogou muito mal e foi um dos jogadores mais apagados no jogo. O motivo? Ronaldinho simplesmente não conseguia acreditar que estava jogando com seu maior ídolo. Eric, um agente do jogador que estava presente, disse que o brasileiro não parava de olhar para Maradona e mais assistia do que jogava. Acho que essa seria a reação da maioria das pessoas ao conhecer seus ídolos. Mas a maior surpresa estava guardada para o fim do jogo. Antes de se despedir, o ex-camisa 10 da Argentina entregou para Ronaldinho uma cópia de sua biografia com uma dedicatória escrita exclusivamente para ele. No texto, havia uma frase que mudaria para sempre a vida do craque brasileiro. Maradona escreveu, Dizem que no momento em que Ronaldinho leu essa frase, ele começou a chorar. Com certeza, as palavras escritas por aquela lenda do futebol mundial motivaram ainda mais Ronaldinho a continuar treinando duro todos os dias. E bem, nós sabemos como a história do brasileiro terminou. Alguns anos depois, ele vestiu a camisa 10 do Barcelona, assim como Maradona anos atrás, e conseguiu não só vários títulos, como dois prêmios de melhor do mundo, além de conquistar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. E aquele encontro com Maradona com certeza foi algo que o ajudou a conquistar tudo isso. Mas sua amizade com o craque argentino não parou por aí. Na verdade, Maradona ainda ajudaria Ronaldinho em um de seus momentos mais difíceis na vida e na carreira. Porém, essa ajuda foi tão polêmica que mexeu com o mundo do futebol. Maradona defende Ronaldinho Um dos momentos mais conturbados de Ronaldinho foi sua saída do Barcelona. Após vários anos jogando pelo time catalão, o camisa 10 passava por um momento ruim, dentro e fora de campo. Além de não estar sendo nos jogos aquele Ronaldinho que ficou conhecido como bruxo, a imprensa e vários torcedores criticaram o brasileiro por não estar levando o Barcelona tão a sério. O craque sempre foi conhecido por gostar de uma farra e foi visto em festas e baladas tarde da noite, o que, com certeza, estava afetando seu desempenho dentro de campo. Essa falta de compromisso fez com que a direção do Barcelona começasse a pensar em vender seu camisa 10. Na cabeça deles, Ronaldinho estava acabado. O bruxo parecia não conseguir mais fazer sua magia dentro de campo. Mas enquanto o mundo inteiro criticava o brasileiro, Maradona veio em sua defesa. De acordo com o ídolo argentino, vender Ronaldinho seria o pior erro da história do Barcelona. Em entrevista ao jornal Marca, Maradona disse A coisa mais correta que o Barcelona pode fazer é recuperá-lo. Acredito que Ronaldinho não deve pedir que o perdoem por nada. Na verdade, é o contrário. São os dirigentes e os torcedores que devem agradecer Ronaldinho pelo que já fez ao clube. Ele chegou a dizer que Ronaldinho era muito maior que qualquer outro craque que vestiu a camisa do Barcelona. Caso o deixem escapar, seria o maior erro da história do clube. Mais grave que minha saída é a de Romário ou de Ronaldo. Ronaldinho supera todos. Parece-me uma burrice dizer que é um ex-jogador que faz muita farra. Bom, de uma coisa Maradona estava certo. O Barcelona tinha muitos motivos para agradecer Ronaldinho. Antes de sua chegada, o time espanhol era de uma força do futebol europeu, mas há algum tempo não era um protagonista. Com a chegada do brasileiro, o Barcelona passou a ser não apenas respeitado, mas também temido por seus adversários. Inclusive, foi graças a Ronaldinho que o Real Madrid não criou um período enorme de dominância no futebol espanhol. Na mesma época em que foi contratado pelo Barcelona, o Real iniciou seu time conhecido como os Galáticos. Vários jogadores como Ronaldo, Zidane e Figo foram contratados, e pelo menos no papel, aquele era o melhor time do planeta. Mas Ronaldinho conseguiu fazer o Barcelona se equiparar e às vezes até superar seu rival. Isso também foi mencionado por Maradona em sua entrevista ao jornal Marca. Se tirarmos Ronaldinho, talvez o Real Madrid seja o melhor. Sem ele, os rivais não temem o Barcelona. Maradona realmente se tornou mais que apenas um ídolo para Ronaldinho, mas também um amigo. E podemos dizer que em parte ele acertou em suas afirmações. Embora Ronaldinho nunca tenha conseguido ser o mesmo dos tempos de Barcelona, ele ainda chegou a conquistar grandes títulos na carreira, como uma Libertadores com o Atlético Mineiro. Mas podemos dizer que aquele não foi o maior erro da história do time catalão. Com a saída de Ronaldinho, um jovem argentino chamado Lionel Messi começou a ter mais espaço, e logo herdou a camisa 10 do Barcelona, para fazer uma história ainda mais bonita que a do brasileiro no clube. Ronaldinho ainda se tornaria muito mais próximo de Maradona com o passar do tempo, inclusive jogando com ele em várias partidas amistosas. Mas essa bela amizade foi interrompida tragicamente. O adeus a Maradona Em novembro de 2020, o mundo do futebol entrou em luto. Maradona, um dos maiores da história e um dos únicos jogadores a se igualar em grandeza com Pelé, infelizmente faleceu. Aos 60 anos de idade, a lenda argentina sofreu um ataque cardíaco e não resistiu. Isso com certeza foi um choque enorme para Ronaldinho. Seu amigo e herói se foi, e é claro que o craque não deixaria de prestar suas homenagens. Em suas redes sociais, o brasileiro postou uma foto com a seguinte legenda. Meus sentimentos à família e a todos que amam este gênio. Meu amigo, meu ídolo, meu número 10, obrigado por cada instante em sua companhia, seja em jogos ou num simples jantar. Ele também relembrou seu primeiro encontro com Maradona. Me inspirou durante minha carreira, e quando te conheci e jogamos aquele futebol de 5, foi uma das melhores noites da minha vida. Estava com meus ídolos em campo. Descanse em paz, meu ídolo. Te amo, o bruxo dos bruxos. Eterno. Emocionante, não é? Embora tenha partido, Maradona ficará para sempre na história do futebol, como uma das maiores lendas de todos os tempos. Outro dia marcante na vida do craque brasileiro, foi o dia em que ele e Cristiano Ronaldo se encontraram pela primeira vez. Clica neste vídeo que está aparecendo na sua tela, e conheça esse jogo inacreditável e histórico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.